Marca de bala. Aqui é a marca de bala. Isso. Com certeza ele deu o chute aqui, na direção, tanto que ele é... Parece que tá amassado, né? É, ele já vai direto na direção da tranca, ele não bate embaixo não, ele arromba... Tático, né? Tático, é. E aqui é onde eu tava... tava delitado, minha cama. Você pode ver que nem é uma pessoa normal. Se uma outra pessoa, ele bate aqui embaixo, arromba, já viu muito arrombamento. Mas ele bate sempre, sempre nessa direção da fechadura. Ele não perde tempo assustando a pessoa, ele já vai... Cara frio. Frio. Arrombou a situação aí. E ele colocou como na tua cama? Colocou. Ah, aqui estão as caixas. Isso. Aqui eu achei, né? Acho que alguém teve mais aqui e levou o restante. Colocou fogo em tudo. Colocou. E esse aqui foi quando o escapulí dele, que eu corri, né? E ele voltou. Quando eu acordei... E ele, você sentiu falta de alguma roupa, alguma coisa? Ele pegou? É, roupa de frio. Pegou um pouco de frio? É. Mas... Ele passou para ser bilhado aqui? Isso foi ele que fez, não? Ele fez. Ele apontou. E ele... Ele... Obrigado.